Música Bem vindos a mais chapéu do press especial No programa de hoje eu quero falar sobre um clássico moderno da Marvel Que foi lançado recentemente pela Salvat, que é a Mulher Hulk É um clássico incompreendido, quase ninguém conhece Mas é uma fase bastante interessante do John Byrne A frente da personagem, tanto nos desenhos, quanto no roteiro Esse encadernado, ele reúne Savage She-Hulk nº 1 Que é uma criação do Stan Lee com John Buscema Em fevereiro de 80, quando a revista foi lançada E a personagem foi criada naquela linha dos anos 70 De criar personagens de gêneros opostos Ou personagens em geral femininas de outros personagens já consagrados Como aconteceu com a Mulher-Aranha, que eu já falei em um vídeo anterior A Mulher-Hulk foi lançada nessa linha pelos dois autores Mas também para aproveitar o sucesso do próprio seriado do Hulk E para evitar que a produtora que fez o incrível Hulk no cinema, na televisão De repente criasse uma Mulher-Hulk E aí os direitos da criação da personagem ficassem para eles Então vamos criar logo uma na Marvel Antes que a gente perca esse filão Depois da criação dela Teve uma série que durou algumas edições Até entre 80 e 82 Depois ela sai e o personagem vai migrar rapidamente para Vingadores Depois Quarteto Fantástico Até em 89 Quando o John Byrne Pega essa personagem E começa a trabalhar com ela Meio que o John Byrne adotou A She-Hulk desde os Vingadores E transformou A Jennifer Walters Numa Numa personagem ainda mais Ainda mais forte Ela perdeu as características humanas ao longo Das histórias do Quarteto Fantástico Quando ela substituiu o Coisa Eu não lembro porquê Mas ali não estava no quarteto naquela época Bem, mas enfim A história aqui começa com a Selvagem She-Hulk Do Stan Lee com John Busem Aqui a gente vai conhecer quem que é a Jennifer Walters Uma advogada que trabalha Na costa oeste dos Estados Unidos Ela está investigando um gangster E aí o Bruce Banner Ele... Que é primo da Jennifer E aqui Ele só revela que ele tem uma prima Nessa edição Mas ele vai lá para pedir conselho Ele revela que ele é o Hulk Ele precisa de ajuda Porque Se ele precisa As coisas que ele faz como Hulk Se isso pode acarretar na prisão Dele como Bruce Mas enfim É só uma desculpa para ele estar lá Quando a Jennifer é baleada Quase morre E o Bruce Precisa fazer uma transfusão de sangue E é isso que vai dar poder Para a mulher Hulk A maior diferença É que no caso A mulher Hulk Ela tem Ela é um pouco mais Fraca do que o Hulk Mas ela mantém as suas características mentais A sua sanidade mental Diferente do primo Alguns anos depois Justamente o John Burney vai pegar Ele resolve pegar a personagem Para fazer uma edição mensal Solo E Bastante experimental Não tanto nos desenhos Mas na questão de roteiro Ele transforma a personagem Ele ganha uma carta branca Para trabalhar Humor e metalinguagem Com a Com a Jennifer Walters Com a mulher Hulk E Bem Aqui está aqui Desde a primeira capa Da história Não sei se dá para ler Direito Mas ela está conversando Com o leitor Todas as capas Ela conversa com o leitor Pelo menos enquanto o John Burney Está à frente da personagem Nesses oito primeiros números E Bem Para quem conhece O humorista Hiper violento Que ganhou um filme recentemente Conhecido por Quebrar a Quarta Parede A Jennifer já fazia isso Muito antes do que o Deadpool De uma forma Talvez um pouco menos sangrenta Mas Eu acho que ainda mais inteligente Mais Divertida As histórias do Burney Elas têm São oito edições Onde cada Cada revista Meio que se resolve Nela mesma É uma história que se resolve Em apenas uma edição Só que No meio dela Em uma página Ou outra Existe um Um easter egg Ou Não um easter egg Mais uma chamada Para o que pode acontecer Na próxima Ou nas próximas edições É um gancho Que vai sendo colocado De revista em revista Mas que não necessariamente É Prende o leitor Naquela edição No sentido Se você Pegar aleatoriamente Só uma das Das revistas Dessas edições Você Já tem uma história completa E se diverte com ela Aqui O O John Burney Ele trabalha com os personagens Muito bizarros Uns vilões Do tipo Esses Os cabeças Bem A gente tem Uma invasão De homem sapo Fazendo referência Inclusive Aos mesmos Alienígenas Que apareceram Nas primeiras edições Do Do incrível Hulk E aqui a Jennifer Completamente Consta É Puta da vida Com o John Burney Falando Puta É isso mesmo Que você vai colocar Homem sapo Na minha história É muito Esse diálogo É Muito recorrente Durante a história E ele é bem engraçado Trazendo algumas críticas Inclusive Ao modo de desfazer A história Pela Marvel Então a gente tem Alguns elementos Bem Bem pontuais De crítica Participações especiais Como o Homem Aranha Aqui Ele vai enfrentar Vai ajudar A Jennifer A enfrentar Os vilões Que são os cabeças Cada um São cientistas Muito bizarros A Jennifer Inclusive Perde a cabeça Nessa Nessa história Mais pra frente A gente vê Ela enfrenta O metalóide Tipo uma edição inteira Pra ela enfrentar O metalóide Acho que uma das revistas Uma das edições Que eu achei Mais surreais Mais bizarras É essa Onde a Jennifer Tá simplesmente Querendo Ver televisão Aí ela troca Os desenhos Os programas Estão Meio estranhos Ela troca de canal E de repente Ela é transportada Pra dentro de uma Realidade paralela Dentro da televisão E passa a viver No Jurassic Park Na verdade Não Jurassic Park Isso aqui é anterior Dentro dos Flintstones Depois ela vai Pro desenho Dos Jetsons E quem tá Por trás disso É o grande Doutor Bong É um cara Que tem um sino No lugar da cabeça E altera a realidade E mais pra frente Ela enfrenta Inclusive Ou Ela tem Ela se agia Ao Rechonchu Do Papai Noel Embora Conhecido como Saint Christopher E ele é um Bem menor do que Normalmente a gente Encontra o Papai Noel É uma história São histórias Muito engraçadas Bem interessantes Essa aqui Eu queria mostrar Em determinado momento A Jennifer Rasga a página A página que ela tava Né E aí ao rasgar a página Ela atravessa Essa página De classificados Pra se Teleportar De certa forma Até o local Onde tava O covil do vilão É um Uma estratégia Bem interessante De você rasgar A realidade E ter consciência Que tá numa Revista em quadrinhos Bem Como qualquer Revista da Salves A gente tem Uma introdução Falando sobre A personagem Os bastidores De criação E um pouco Da história Da mulher Hulk Ao longo Desses últimos anos Desses últimos 40 anos De Que a personagem Tá no universo Marvel Com as participações Principais Dela E tal Enfim É mais uma revista Que eu acho que vale a pena Porque eu Acredito que não vai ter Uma Um lançamento Da Panini Nem nada disso São Oito edições Nove edições Dentro desse Desse volume Deve ter 180 páginas Por aí Então a relação Custo-benefício É interessante Infelizmente Essa história Ela sofreu um aumento Essa edição Ela tá 44,90 Ao invés de 42,90 Ainda assim É um aumento Pequeno Que É Administrável Para as revistas Mais diferentes Com bastante páginas Que ainda Ainda vale a pena Inclusive Essas histórias Onde Dificilmente A gente vai conseguir Ter contato Novamente As revistas Foram lançadas Todas as edições Já foram lançadas No Brasil Mas elas Eram lançadas Principalmente Na Incrível Hulk Lá no início Dos anos 90 Numa Grandes Heróis Marvel Que Se vocês forem No Sebo Provavelmente Encontram As três primeiras edições Elas estão Numa Grandes Heróis Marvel Número 36 E é uma edição Que eu tenho Em formatinho Que inclusive É essa capa Rosa dela Conversando Com Os Os leitores Mas Não é Não é uma edição Tão fácil De encontrar E se vocês Se interessarem Pela personagem Mulher Hulk Da Salvat Vermelha Eu acho Que é uma Aquisição Interessante Então vou ficando Por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Curtam o Chapéu do Presto No Facebook Comentem O que vocês acham Da Mulher Hulk Da personagem E dessa edição Do John Byrne E a edição Da Salvat Aqui nos comentários A gente vai conversando Espero que tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Bons quadrinhos E até o próximo vídeo